Então, estou aqui em outro ponto aqui com o professor Marcio aqui da UNB, o cara está dando aula de botânico aí, vamos lá. Aquele que tem a folhinha mais pequenininha, mais altona, é o anjico. O anjico, é das árvores maiores do Cerrado. O anjico, ele tem no Brasil inteiro, lá no Brasil, no Brasil, no Brasil, na Argentina, junto mais aos quatro, cinco municípios, lá tem um parque, não é exatamente parque nacional, mas é uma reserva monstruosa, equivalente ao parque nacional. Uma reserva, sei lá o que é, pague bem justa. No Amazônia, vindo, vindo, não existe. Porque todas as circunstâncias também existem esses caminhos como equivalentes mais fortes do que o Aero Sudense. E no Norte existe muito vindo. O pessoal diz que vindo, que vindo, que vindo. O pessoal diz que não sabe que não usa. No Norte existe. E o chimarrão é exatamente o contrário. No Norte tem um monte de chimarrão. No Sul tem o chimarrão e o chimarrão e o chimarrão. Desde o clã do futuro ao vivo, o povo tem total desprezimento no Brasil e não aproveita. No Egito está aí. É um monte trem, uma planta super alta aqui no Rio Federal. Tem na Amazônia. Mas tem variação, não é só essa espécie? É uma quantidade de espécie absurda. É um monte de espécie grande. É um monte de espécie grande. Aquele ali também, o Egito. O grandalhão primeiro que tem ali. Do lado tem engar. Aquele outro grandalhão que é lá no fundo. Também ele é luminosa. Na reta. Aqui tem uma planta super interessante. Eu não sei se ela está voltando. A gente podia dar uma olhada nela. Olha o bicho fazendo um street. Mas vamos olhar primeiro esse grande grandalhão. O Arthur, isso é assédio, velho. fica mais bonito. É uma olhada nela. Ah, sai fora, velho. Qual calor, velho. Ai, velho. Qual que é aquela miauleve? Caralho, eu nunca andei aqui não, velho. Essa região não, Bruno. Que legal, véi. Não, esse não é mogno não, ele é diferente. O mogno é uma folha mais roxa, mais... entendeu? Tem outro nome essa planta aí. Esse aqui não é mogno não. Esse aí parece abacate, senhor. É abacate, vê se é abacate. Abacate alto? É, dependendo... Puxar. É. Vamos dar uma olhada nesse prédio aqui. Esse prédio, esse prédio aqui é o turismo, né? Vamos dar uma olhada ali. Cara, isso aqui que eu acho fera, ó. Isso é muito louco, véi. Olha aí. Caraca, véi. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Quantos anos... Quantos anos... Que rola uma festa aí louca, hein, véi. Tô de árvore. Tô de árvore. Tô de árvore. Ah, tá de árvore. Hum... Essas vidas gigantes, né, véi. É, que eu falei que eu quero lá na faúva. Pronto, vê se a coisa... A escritura... Olha que prenda aqui. Tudo aqui pra me ver, eu faço a minha lá. Pô, eu nem pareço a UNB, velho. Esse pedaço aqui. Ah, sim. Né? Eu também não. A gente vive só no concreto, velho. Dá vontade de fazer aqui, mas não tá pra fazer essa dificuldade. Ah, só pra dar uns rolê, né? Isso aqui parece aquelas pousadinhas. Que pareça a escritura do... Tem uns bonsai lá que tem essa escritura aqui, ó. Do Pitecólog. Logo da família. Agora a família é a pessoa. Carapana ouro. Louco, 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 véi. E aí, isso aí é bom pra treinar pra pegada mesmo, velho. Entendeu? Caralho. Tu tá fazendo a escalada, velho? Eu tô em mal colocado. É. Os caras que trabalharam mal aí. Olha os dois aqui também. Ficou. Ficou.